Quem tem promessa é perseguido Às vezes o mar se levanta E logo surge uma avalanche no mesmo instante Para te derrubar Te apelitaram Dizendo que você é simplesmente um sonhador a mais Seu coração está ferido por alguém que disse Tu és incapaz E já armarão contra ti para te derrubar Eles não sabem Que quem te escolheu foi Deus Ninguém pode mudar E ai daqueles que tocarem no teu ministério Com Deus vão lutar Se hoje tu és humilhado Deus vai te exaltar Quem te viu derrotado vai te ver na vitória Pode contar num dedo está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai ter que ser o autógrafo A mão que te abre e deixou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu Vão gritar bem alto E ai daqueles que tocarem no teu ministério Com Deus vão lutar Se hoje tu és humilhado Deus vai te exaltar Quem te viu Quem te viu derrotado vai te ver na vitória Pode contar num dedo está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai ter que ser o autógrafo A mão que te abre e deixou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu Quem te vê Quem te viu derrotado vai te ver na vitória Pode contar num dedo está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai ter que ser o autógrafo A mão que te abre e deixou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu Quem te viu Quem te vê Não... You nuа que vou te ver na vitória Oh, oh, ooo Oh, 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 oh scrutiny For your attention to your control By umbrella Please convey